Meu velho, tu tá cantando legal, mas tu ainda não tá... Tá por um. Tá por um. Por isso eu vou te dar vermelho e tu é homem, não vai chorar. Ah! Tá vendo? Agora, ligue não, ligue não pra esse aqui não. Vamos sair daqui, muito aplaudir, vamos aplaudir aí, gente. Obrigado, gente. Eu não tô bem, será que não tá...